Oi gente, tudo bem com vocês? Pra estar dando início em nossa receitinha, eu tenho aqui 250 gramas de açúcar A açúcar que eu estou utilizando é o açúcar comum mesmo, maravilhoso que você tem na sua casa, tá? Não tendo desse, pode ser o açúcar refinado também, dá super certo, tá? Vou adicionar aqui nessa vasilha, o açúcar vai entrar aqui pra super potencializar essa receita Tenho aqui 500 ml de água, água morna, tá gente? Que a gente vai dissolver esse açúcar Vou mexer muito bem aqui, acelerei um pouco o vídeo, as vezes que eu vou acelerar é pra que o vídeo não fique muito grande pra vocês, tá? Aqui já dissolveu por completo, olha, formou uma glicerina que vai super potencializar essa receitinha de hoje Vou estar passando pra essa bacia aqui, pode ser a bacia que você tiver na sua casa Vou colocar também aqui 4 detergentes, tá? Sempre lembrando que tem que ser o detergente de supermercado Com detergente que já foi multiplicado, não dá certo, tá meus amores? Porque a gente já colocou água, então você vai lá e compra o detergente da sua preferência Porque a multiplicação hoje tá maravilhosa, tá gente? Enquanto vou colocando aqui, tá? Os outros detergentes, já quero lhe pedir meus amores Que se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreve Ativa o sininho com o nome todas, porque toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ser mega notificado, tá? E não vai ficar de fora de nenhuma dessas receitinhas Já coloquei aqui os 4 detergentes Em seguida vou vir aqui com água A água que eu tô colocando é água aqui em temperatura ambiente mesmo, tá? Que eu peguei lá da torneira mesmo, vocês sabem, né? Como é que a gente faz essas receitas E pra essa receitinha de hoje, vou adicionar aqui 2 litros e meio de água, tá? Enquanto vou colocando, gente, vou sempre mexendo Para que todos os ingredientes venham a se agregar e se misturar, tá meus amores? É só fazer o passo a passo dessa receitinha Que você vai ter uma receita super econômica na sua casa Gastando pouquíssimo, tá gente? Você, com poucos ingredientes que você tem, você vai economizar e parar de gastar no mercado Tenho aqui também 500ml também de água em temperatura ambiente E nessa água adicionei 4 colheres e meia de sal Sal comum que tu tem aí na tua casa mesmo, tá? O sal, ele vai entrar aqui pra ajudar a espessar a nossa receita Além de tudo, ele vai entrar também como conservante da receita, tá? Hoje a gente tá fazendo aí um mega detergente caseiro, gente Ou podendo ser sabão líquido também, tá? Você que vai escolher como utilizar na sua casa Pode lavar os seus pratos, pode lavar roupa, pode usar na máquina Pode fazer o que você quiser na sua casa Sem soda, terminou, já pode utilizar, tá maravilhosas? Vocês viram aí que eu dissolvi o sal Primeiro na água Depois que eu dissolvi, que eu fui adicionando lá na bacia Lembre-se de fazer igualzinho tá no vídeo Pra que a sua receita fique linda e maravilhosa igual a minha, tá? Não joga o sal diretamente lá na bacia Faz assim, dissolve fora Em seguida, tu vai colocando aos poucos e mexendo Gente, coloca a quantidade de sal certa Não coloca muito sal Sal em excesso, ele desanda a receita, tá? Faz igualzinho, meus amores Quero te pedir também Que você deixe seu nome E a cidade da onde você está vendo esse vídeo Pra mim poder te conhecer melhor E saber até onde os nossos vídeos estão sendo alcançados Eu sou a Mônica aqui do Receitas da Bó E é um prazer ter vocês aqui comigo Coloquei aqui um ingrediente que é totalmente opcional É um pouco de corante Somente pra poder ativar um pouquinho a cor do nosso detergente ou sabão líquido Não tem na minha casa Não tem problema maravilhosas Deixa sem, tá? É só se você quiser colocar o corante na sua casa Aqui tô borrifando um pouco de álcool Pra ceder a espuma Pra eu poder mostrar a vocês Na casa de vocês Não precisa borrifar álcool A espuma Ela vai ceder sozinha E olha Que detergente Ou sabão líquido Maravilhosos Lindas Na minha vida Olha pra isso, gente Lindo, 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 lindo Gente, não perdeu a consistência Não perdeu a qualidade Super potencializamos, tá? Olha, gente Como ele ficou Igualzinho a consistência Daquele que tu compra lá no supermercado Porém, bem mais caro Aqui Tô mostrando vocês também Bem de pertinho Olha como ele ficou lindo, gente Pode fazer na casa de vocês Vocês não vão se arrepender Nos deu um ótimo rendimento Com poucos ingredientes Você ia gastar muito aí no supermercado Tô aqui com essa vasilha Tá? Bem limpinha Sempre lembrando Bem limpinha, gente Porque se tiver qualquer resto De qualquer outra coisa Pode desandar a tua receita, tá? E essa garrafa É uma garrafa de 5 litros Já quero adiantar pra vocês Que olha o tanto que vai nos render Se você fosse comprar no supermercado Você ia gastar bastante dinheiro aí, tá? E aqui a gente tá fazendo, né, gente? Uma economiazinha na casa da gente O dinheiro que a gente ia gastar Comprando no supermercado mais caro A gente faz outra coisa Comprar outra coisa pra gente Ou até mesmo ajuda no financeiro da casa Tá, meus amores? Tô colocando aqui nessa garrafa E se você ficou até aqui Quero te pedir também Que você compartilhe Compartilhe essa receita aí com mais pessoas Pra que todo mundo possa fazer essa dica de economia Na casa deles, tá? Compartilhe no grupo da WhatsApp Da família Que eles vão amar essa dica, tá? Vou tá vendo se vocês estão compartilhando, tá? Nos rendeu 5 litros de um detergente caseiro Ou sabão líquido Super potencializado Pra você que gosta aí de economizar Gosta de produtos de limpeza Gosta de tá fazendo essa terapia Gente, essa receita tá muito boa mesmo, tá? Deixei um pouquinho do nosso sabão líquido Ou detergente na bacia Coloquei água E tô mostrando vocês O cabum de espuma Muito bom mesmo, gente Olha, não perdeu a qualidade Só super potencializou Espero que vocês tenham gostado Fiquem todos com Deus